Quanto mais o tempo passa, mais eu quero ter você Esse seu jeito de olhar pra mim, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Mais um aqui ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sabe quem tá tomando um erro Vem comigo aqui ó Chama O sonho chora e sinto o quê? Que é essa Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Obrigado.